Eduardo Costa A voz que emociona o seu coração Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Eduardo Costa A voz que emociona o seu coração Quando você me ligar Só pra me difamar Diz que eu não presto e não sirvo pra casar Te teme meu coração Você brincou então Mas te confesso tenho medo da paixão Mas em você Eu vou dar uma lição Mas em você Eu vou dar uma lição Eu vou sair da sua vida Vou seguir a minha Você não sabe o que me causou Cansei do seu rostinho Fazer do seu jeitinho Eu tô cansado desse tal de amor Eu vou sair da sua vida Vou seguir a minha Você não sabe o que me causou Cansei do seu rostinho Fazer do seu jeitinho Eu tô cansado desse tal de amor Quando você me ligar Quando você me ligar Só pra me difamar Diz que eu não presto e não sirvo pra casar Te teme meu coração Te teme meu coração Você brincou então Eu vou dar uma lição Eu vou dar uma lição Portal do Arrocha Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundo distinto Vou te emprestar Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como o teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundo distinto Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como o teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito insano se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Aqui estou Eu demorei pra perceber que tudo era uma farsa Entreguei Entreguei meu coração Pra o amor Quero mesmo que nada Te tratei com jeitinho Te dei o meu carinho E você retribui com a desilusão Acabou pra você Acabou pra você Peguei Pegue seu amor Pegue seu amor E vai embora Brincou de amar E agora chora Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex O drama acabou Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex Acabou Aqui estou Eu demorei pra perceber que tudo era uma farsa Entreguei meu coração Pra o amor Quero mesmo que nada Acabou Te tratei Te tratei com jeitinho Te dei o meu carinho E você retribui com a desilusão Acabou pra você Acabou pra você Pegue seu amor E vai embora Brincou Brincou de amar E agora chora Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex O drama acabou Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex O drama acabou Nessa escola eu já fui professor Agora sou teu ex Eduardo Costa A voz que emociona o seu coração Eu não sei porque que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separado a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora e morrendo por dentro Briga todo mundo briga Chora todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Um abriguinha boba Não apaga a nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso paparapapã é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso paparapapã é coisa de louco O que cê tá fazendo nos braços de outro Se o nosso paparapapã é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso paparapapã é coisa de louco O que cê tá fazendo nos braços de outro Se o nosso paparapapã é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso paparapapã é coisa de louco O que cê tá fazendo nos braços de outro Eu não sei porque que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separado a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora e morrendo por dentro Briga todo mundo briga Chora todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Um abriguinha boba Não apaga a nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso paparapapã é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso paparapapã é coisa de louco O que cê tá fazendo nos braços de outro Se o nosso paparapapã é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso paparapapã é coisa de louco O que cê tá fazendo nos braços de outro Se o nosso paparapapã é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso paparapapã é coisa de louco O que cê tá fazendo nos braços de outro Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundo distinto Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito em sono se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Você gosta de livros e um cinema Mas no fim de semana tem minha peladinha Você sempre prefere algo casual Pra mim não é normal Mundo distinto Vou te emprestar os meus olhos Você vai perceber Como teu sorriso é lindo de se ver Você nem tem noção Meu jeito em sono se rendeu ao teu Eu virei refém desse amor E eu confesso a você A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance A vida é minha mas meu coração é teu Sem você não existe eu Então dá uma chance Quando você me ver partir Saiba que eu não vou voltar Vai tentar ligar pra mim Seu número eu vou bloquear Vai perceber o que perdeu Que o meu amor não é mais seu Já tem outra me dando atenção Cuidando do meu coração E já não adianta você me ligar Inventar desculpa, vir me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era E já não adianta você me ligar Inventar desculpa, vir me procurar Nós dois já era Nós dois já era Nós dois já era Acabou, já era Vai perceber o que perdeu Que o meu amor não é mais seu Já tem outra me dando atenção Já tem outra me dando atenção Cuidando do meu coração E já não adianta você me ligar Inventar desculpa, vir me procurar Nós dois já era Acabou, já era E já não adianta você me ligar Inventar desculpa, vir me procurar Nós dois já era Nós dois já era, nós dois já era, acabou já era E já não adianta você me ligar, inventar desculpa e me procurar Nós dois já era, nós dois já era, nós dois já era, acabou já era Eduardo Costa, a voz que emociona o seu coração Oh, achando que você não tem coragem o suficiente pra dizer que gosta de mim Já faz um tempo que eu tô com você ainda, você não fez nada por mim Lá comigo, vai achando que sua desculpa vai fazer eu melhorar No meu coração, já sabe que é um aprendizado, então já deixou pra lá Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho, faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho, faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho, faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho, faz de conta que eu não existo mais Oh, achando que você não tem coragem o suficiente pra dizer que gosta de mim Já faz um tempo que eu tô com você e ainda você não fez nada por mim Logo comigo, vai achando que sua desculpa vai fazer eu melhorar No meu coração, já sabe que é um aprendizado, então já deixou pra lá Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho, faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho, faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho, faz de conta que eu não existo mais Tchau, tchau, bye, bye Segue seu caminho, faz de conta que eu não existo mais Eduardo Costa, a voz que emociona o seu coração. Você reconquistou apenas meu sorriso, você do meu lado é tudo que eu preciso, sentir o teu beijo melhor, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado enquanto existir, será que amar é pecado, será que tá tudo acabado, não me deixei. E você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou apenas meu sorriso, você do meu lado é tudo que eu preciso, sentir o teu beijo melhor, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado enquanto existir, será que amar é pecado, será que tá tudo acabado, não me deixei. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Eduardo Costa, a voz que emociona o seu coração. Alô, por que você não me atendeu? Já tava o amor preocupadão, o seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver, juntei a cana da passagem. Com tantas horas pra gente matar a saudade. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era do mundão, gratidão. Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh bebê, gosto mais de você do que de mim. Me diz aí por quanto tempo seu coração tá doendo, eu sei bem. Essa saudade machuca, eu não aguento mais. Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu. E pela única passagem seu amor sou eu. Tá na cara que a gente foi feito um pro outro. O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo. Tá na cara que a gente foi feito um pro outro. Que o povo já tá comentando que a gente tá junto de novo. Que o povo já tá comentando que a gente tá junto de novo. Tchau. Me diz aí por quanto tempo seu coração tá doendo, eu sei bem Essa saudade machuca, eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu E pela única passagem seu amor sou eu Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito um pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Eduardo Costa A voz que emociona o seu coração Cansei de chorar por você Não vou mais implorar pelo amor Eu juro que eu vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família, amigos pra estar com você No momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais chamava Pensou só em você e eu Acreditando no nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que eu vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família, amigos pra estar com você No momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais chamava Pensou só em você e eu Acreditando no nosso amor Não vou ficar chorando por quem não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Ela tá a tristeza e a solidão Afim de zoar com a minha cara Dizem que eu sou fraco Que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão Não tem nem perigo Pode funcionar com o outro Mas não comigo Mas não comigo Vai dar de cara no chão Você nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer beijar então Deixa ela beijar Se ela quer até Eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer beijar então Deixa ela beijar Se ela quer até Eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Ela tá afim de zoar com a minha cara Dizem que eu sou fraco Que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão Não tem nem perigo Pode funcionar com o outro Mas não comigo Vai dar de cara no chão Você nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer beijar então Deixa ela beijar Se ela quer até Eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer beijar então Deixa ela beijar Se ela quer até Eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer beijar então Deixa ela beijar Se ela quer até Eu não tô nem aí É cada um com seus esquemas Eduardo Costa A voz que emociona o seu coração Já memorizei o seu corpo todo Por causa da gente não se vê de novo Doa em que doer, essa é a verdade Pois entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada me envolver sabendo Somos dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande mas não cabe sentimento Vai doer demais, escutar o seu bye bye Depois do I love, adeus pro seu corpo Vai doer demais, escutar o seu bye bye Depois do I love, adeus pro seu corpo Nunca mais vai ser Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada me envolver sabendo Somos dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande mas não cabe sentimento Vai doer demais, escutar o seu bye bye Depois do I love, adeus pro seu corpo Vai doer demais, escutar o seu bye bye Depois do I love, adeus pro seu corpo Vai doer demais, adeus pro seu corpo Nunca mais vai ser meu Já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Até lá Pode me bloquear Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Até lá Pode me bloquear Até lá Até lá Até lá Até lá Eduardo Costa Eduardo Costa A voz que emociona o seu coração Baby, tô ligando pra você E apenas um minuto escuto o que eu vou te dizer É, aqui não tá legal Meu coração longe de te pedir todo sinal É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe Que eu amo só você Então cola na minha Esquece as brigas Desconta a raiva Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos briga E muito mais amor Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos briga E muito mais amor Baby, tô ligando pra você E apenas um minuto escuto o que eu vou te dizer É, aqui não tá legal Meu coração longe de te pedir todo sinal É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe Que eu amo só você Então cola na minha Esquece as brigas Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos briga E muito mais amor Desconta a raiva aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos briga E muito mais amor Oh, 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 oh E muito mais amor E muito mais amor E muito mais amor Lembra Pra que se enganar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esqueça esse cara Enxuga as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Você é perfeita Na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Deus Nada